Reginaldo Gomes recebeu o Reginaldo, deu velocidade, 153, vem o Pumbo, 155 Aí Reginaldo Nasciro, vai pra frente, leva o buchão Aí o Pumbo, que volta a pista, meu Pumbo Francisco Naves, em seguida, vem do Caveira Volta 155, em seguida, vem Caveira, vem a 76, não é ou não? Aí, eu dou para a pista agora Porque vem a pista de competição da Brancacia Brasileira, não vai ver a pista